Notícias do Campo pede licença. O programa de hoje está recheado de importantes informações. Neste período de estiagem, você vai ver que o sistema de confinamento bovino é a melhor opção para engorda. E as vantagens não param por aí. A estiagem prejudica os produtores de quiabo de piacatu. A receita de hoje no quadro Mistura Caipira é um quiabo com filé de tilápia. E o quadro Viola Caipira traz modão pra lá de especial com a dupla Vander e Vandeir. Na barranca do Rio Grande, naquelas matas sombrias, construí o meu ranchinho pra fazer a pescaria. Olá! Eu começo o programa de hoje falando sobre a técnica da sobresemeadura de aveia. Esse sistema começou a interessar produtores do interior paulista. Em Birigui, a novidade chegou ao pasto irrigado de um criador de vacas leiteiras. E mesmo durante o inverno, os resultados se mostraram favoráveis. O trabalho de Seu Luiz começa com a aplicação das sementes de aveia no pasto. A sobresemeadura ocorre antes das vacas entrarem no espaço para se alimentar. E são elas mesmas que fixam o grão no solo enquanto pisam nele. Ao todo, são 24 piquetes separados por cercas e divididos neste terreno de 3 hectares. Todos os dias, os animais comem numa área diferente, no chamado pastejo rotacionado. Cada quilo da aveia custa, em média, R$ 1,00. Há oito meses, Seu Luiz decidiu apostar na técnica como alternativa para a época de temperaturas mais baixas. E deu certo. A gente buscou essa alternativa este ano, que deu muito resultado. Resultado esse que a gente obteve de em torno, mais ou menos, de oito meses sem silagem no coxo. Ou seja, o gado de leite é coxo zero. Então, foi suplementado só a nível de pasto. A principal vantagem para o produtor é que, por meio deste sistema, a área de pastagem pode ser utilizada durante o ano todo. Já que a aveia se adapta muito bem ao clima frio do inverno. Com isso, como a gente percebe, olha só, o capim continua crescendo normalmente. É que entre os meses de maio e setembro, o pasto tropical da região sofre com o frio e o clima seco. A aveia, já como é adaptada ao clima de inverno, ela se dá muito bem nessas condições. Por isso que a gente optou pela sobresemeadura com a aveia. Na propriedade que fica em Birigui, na região de Aracatuba, os piquetes que já foram consumidos pelas vacas, descansam durante 23 dias, até que as gramíneas brotem novamente. A otimização do trabalho é um fator importante, já que os próprios animais colhem o que vão comer. Apesar do clima ser desfavorável para o campo, é graças a essa novidade que a produção de seu Luiz tem crescido dia após dia. E o leite da fazenda ainda apresenta diferenciais na qualidade, como maior quantidade de proteína e ômega 6. Eu acredito que no meu caso foi até mais do que eu estaria produzindo hoje com a silagem. Por quê? Se nós tivermos uma escassez de água, eu não estaria produzindo uma silagem de boa qualidade. E também estaria tendo o custo muito elevado. Então, para você ter uma noção, eu estava vindo com um histórico de em torno de 11 litros por vaca dia. Nós passamos de 11 para 15, 15 para 18 e hoje a gente obtém 23 litros de média. Para implantar a técnica, o produtor de leite recebeu consultoria técnica do Sebrae, que é responsável pelo projeto. Mais de 100 criadores de vacas leiteiras já foram orientados na região. A ideia é fortalecer o trabalho nos pastos. A gente detecta essa necessidade desse aperfeiçoamento tecnológico, contrata um técnico no mercado. A gente subsidia esse valor desse técnico produtor. O produtor dá uma contrapartida e o Sebrae paga o técnico 100%. E neste período de estiagem, uma das melhores alternativas para os pecuaristas engordarem os lucros é optar pelo confinamento bovino. Em rancharia na região de Presidente Prudente, um boitel tem se destacado pela forma com que trata o gado e em como otimiza o manejo com o emprego da tecnologia. A quantidade de comida que é despejada ao gado é dosada por este chip. O caminhão reconhece o sinal e fornece somente o necessário para a alimentação dos bovinos, evitando assim o desperdício. O confinamento é todo informatizado, nós sabemos em tempo real no escritório se tem algum erro no trato de um box ou não tem, já dá para corrigir. Isso corrige-se rapidamente no sistema do caminhão. Então, se tiver um erro na parte da manhã, na hora do almoço, corrige e à tarde já está corrigido. A tecnologia ajuda também no ganho de peso do animal. Se a comida não foi suficiente, na próxima viagem o chip será reprogramado para informar ao caminhão que coloque mais alimento. Investimento só no transporte foi de mais de um milhão de reais. Os avanços tecnológicos e a estiagem que judia do setor este ano garantem a lotação do confinamento. A capacidade atinge mais de 90%. São aproximadamente 20 mil cabeças de gado. A engorda é rápida. Em torno de 100 dias, o animal está no peso ideal para o abate. E o pecuarista não tem do que reclamar. A rouba nesta semana, segundo dados da Exalc, chegou a R$ 119. A partir do final de agosto, setembro, esse ano o boi dá preço de novo. Setembro, outubro, novembro, porque vai faltar o produto. Em contrapartido, o que vem desanimando os pecuaristas é a oferta de alimento para o gado. Com a estiagem deste ano, pode faltar milho, por exemplo, para abastecer o mercado no ano que vem. A única boa notícia é que o valor da rouba pode bater recorde novamente. E o setor já atrai novos investimentos. A gente está vendo aí que as usinas estão devolvendo alguma coisa das terras. E esse pessoal que já está pegando, está tentando voltar na pecuária de novo. Não é fácil, não vai ser fácil, mas eles vão tentar, porque saíram na hora errada e agora estão voltando na hora certa. Intervalo rápido. Notícias do Campo volta já. Inscreva-se no canal.